Abertura Nós estamos usando o save assim Vou pegar o meu password e a gente já vai buscar o antigo save Vamos lá galera Você vai pegar o seu password Que você gravou no papel E vai escrever aqui embaixo O meu password é o 2d21 Vamos lá 2g 21 10ds 10 eles deixaram como password válido, vamos dar um exit aqui, botamos lá com o nosso dinheiro, está vendo? 3850, só que o nosso nome não volta, ele não grava o nome, mas grava o que a gente fez, então eu vou botar o nome aqui rapidinho e a gente já começa com ele. Muito bem galera, já deixamos o nosso nome e vamos continuar a nossa campanha, para quem não viu o último vídeo, dá uma conferida lá, mas eu vou fazer um breve resumo, nós temos 5 pistas no primeiro level, que é o level 1 que estamos, e nós já conseguimos qualificar no Brasil, nós já conseguimos qualificar na Alemanha, falta o Quênia, nos qualificamos na Itália e no Reino Unido e na Paula, o qualificar é o famoso classificar que nós usamos em português, e agora é hora de nos classificarmos no Reino Unido. E aquele negócio que eu tinha comentado, quando a gente acabar não indo tão bem, a gente vai ficar jogando várias e várias vezes, essas pistas aqui quando eu era moleque, nossa, eu tocava demais, 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 porque eu não conseguia passar, hahaha, não conseguia classificar tão boa, mas agora eu espero que seja diferente, senão os traumas voltam, hahaha, brincadeira galera, mas não entrou, vamos lá, vamos ganhar aqui no Reino Unido, vai pro level 2, vamos passar aqui aqui no ES10, vamos árabe, esse não vai encher o saco por um bom tempo, vamos lá Ipira, você me provocou da última vez, eu não esqueci o menor, peguei hahaha, Tomei o caça de beijo dele e ele foi atropelado, que beléia. Vai, 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 rapazinho. Vambora, vambora. Ah, estamos dentro. Só porque eu fui cantar a vontade em cima do outro cara. Ah, ele aqui me passou, me perrei. Mas vamos tirar a lêmpua. Tinha um cachorrinho ali. Passamos. Passamos mais um. Galera, a gente está na metade da prova. Estamos em quarto. É uma posição muito boa. Dá para a gente brigar. Porque estamos no pódio, dá para brigar para o primeiro. Os dois primeiros estão ali, hein? Então, não pode errar feio. Passamos de boa o Lucky Luke. O Zé Ruela do Lucky Luke. E agora falta só o Slim. Eu não sei se ele está atrás de mim. Se ele está atrás de mim. Vamos lá. O primeiro colocado aqui está completamente complicado, rapaz. É igual alguém lá atrás. Vambora, vamos lá. 10 milhas para podermos terminar esta prova. E o primeiro colocado está fazendo o vídeo. Porque o primeiro, hein? O primeiro colocado está fazendo o primeiro colocado. Está estacionado ali. O cruzamento de uma madeira. Vamos por aqui. Conseguimos. Pegamos o primeiro colocado. Agora é na ponta dos dedos. Não vamos deixar. Não vamos deixar. Não vamos deixar. Não vamos deixar. Está chegando. O primeiro colocado está fazendo o primeiro colocado. Atropelamos até a pessoa que estava balançando a bandeira. Eita. Fomos salvos ali. Ah, primeiro, galera. É tão bom. É tão bom. É tão bom. Falta só mais uma para a gente ir para o próximo estágio. Vamos correr com essa moto. E depois a gente compra uma moto para o level 2. Vamos lá. Espero que seja a última corrida com essa moto aqui. Não larguei bem. Não tem problema. A pista do Kenia é muito grande. Ah, galera. Olha que legal. Não esquecei de falar, né? O game, quando você coloca um item, um objeto, você continua com ele. Você só vai perder esse objeto se você bater para o hospital ou se você for preso. Aí a polícia pega tudo de você e o hospital também acaba atirando tudo de você. Ah, isso quase não está tratando da pessoa. O cara no meio da pista. Mais um ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar. Calma. Vai ter. Vai ter problema. Quase que eu não vejo aquele carro, hein? Ah, uma zebra! Ufa! Já deve ver que eu vivi tão longe dela. Ela estava correndo também. Perigoso, perigoso. Boa! Vamos lá, aqui é na ponta dos dedos. Estamos em sexto. Estamos chegando nas proximidades da metade da prova. É isso aí. Só manter. Esperar a oportunidade. Como esta. E passar. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Mas errou ela. Ai. Ai, bati. Agora, agora bateu no lugar ruim. Estamos brigando ali pela... Fui tentar empurrar. O carro me pegou. É isso, galera. Estou em oitavo. Agora, tudo trabalhando. Ele não vai conseguir. Faltou um pouco mais de 10 milhas para terminar. É, para a pista aqui. Eu acho que ele vai correr de novo, hein? O Kenya sempre me deu trabalho. Sempre. Eu não sei porquê, mas, inclusive, nos outros levels, né? No level 2, acho que tem pequena de novo. Ou é no level 3, agora não lembro. Quando ela volta, ela volta mais complicada. Eu não sei se é porque ela tem muita coisa acontecendo nas ruas, né? Olha lá, chegamos em sexto. É, essa eu mereci. Essa eu mereci. Ah, bom. Perdedores. Vamos lá. Vamos de novo. No Kenya. Agora largamos bem. Agora ficamos em décimo quarto, hein? Vamos ver com mais calma. Jogos assim que você tem que ser muito preciso. Não pode errar. A gente tem que estar com a mente bem tranquila. A gente tem que sempre estar com a mente bem tranquila. A concentração que eu comendo. Eu tentei fazer uma manobra que não precisava. Foi algo extra, algo exagerado ali. E aí eu me lasquei. Mas Rodrigo exagera. Ah, quase não acontece. Vamos embora. Vamos aqui no nosso autorama aqui. seguindo a linha da pista que eu acho que é mais garantido. doendo. Seguindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos chegar agora perto do Poder, ali, tem 3 pilotos na nossa frente, se conseguir pressar todos eles, superar todos eles, ele vai ficar em terceiro, é mais fácil, legal. Um pouco mais da metade da prova, já vamos entrar na ultima parte aqui, boa, ultima parte da fração da moto, alguém foi atropelado ali, é você né Zé Roela, é a bela dona, aquela do ataque de base ou com o Pregnapon, eu vou derrubando ela. Eu acho que era ela que eu sempre tinha disputas assim, de pancada mesmo, de porrada, na porrada. Tinha sempre o, cada um, cada personagem aqui nesse game, tem uma característica né, já era a bela dona mesmo que saia na porrada, então ela saiu agora pouco com o novo. Temos em terceiro, já garantindo, sai cachorro, já garantindo, opa, quase que atropelei aquela pessoa, agora que eu não caio uma pessoa ali no cantinho, e conseguimos, terceiro colocado, vencemos o level 1. Que da hora. Muito bem, conseguimos vencer o 5 de 5. Level 2 galera, hora de comprar moto nova. A gente tem 7 mil para gastar em moto. Essa moto aqui, ela é a pior da segunda loja. Eu não sei se a gente gasta dinheiro com ela. Gastamos. Eu não acredito. Tá escrito ali, essa é sua. Puts. É. Bom, vamos lá. Fileto. Ai, eu ia pegar outra. Eu ia pegar... Ai cara. Eu ia pegar essa daqui. A Hatsu. Mas aquela parece ser bem melhor mesmo. Vamos lá. É a pior do segundo level ali. E a próxima, o próximo local que a gente vai é o Brasil. Bora lá. Acabei não vendo as milhas que a gente vai percorrer aqui. Reparem que mudou a cor do uniforme dos pilotos. Então agora eles estavam antes de verdinho e branco, agora é azul e branco. Então eles vão ficar mais agressivos, mais rápidos. E é isso galera. Vamos lá. Pra ficar mais difícil né. Tem que ficar mais... Interessante o jogo. Ando aqui brigando pela oitava posição. Esse Axel aqui. Sai rapá. Sai, polícia. Ele teletransportou pela vaca aquele carro. Mano. Sai mano. Sai. Sven é o nome de guerreiro de margem. Sai, polícia. Já viram que já tem dois carros da polícia né galera, no level 2. Level 1 de vez em quando aparecia. Level 2 já tem mais. O volume de carro já aumentou. E a briga também dele já aumentou ó. Ô filha da mãe. Sven. Vem. Sven vem. Boa. Oi. Ah não. Bora, 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 bora. Quase que a polícia me lasca. Ai porcaria. Eu tava brigando com o Sven. A gente caiu de quinto pra mano. Não dá pra alcançar né. Já tem dois a menos. Vamo lá. Tem mais dois ali. Mas já estamos na metade da prova. São sete milhas aqui galera. Eu devia ter visto. Eu vejo na próxima. Antes da próxima corrida. Vamo lá. Uma rampinha. Quinto. Quinto ainda não é pódio. Mas já tá perto. Aqui era o final da primeira corrida. Pode ver que a pista continua. É bem legal isso. Boa. Passamos o carro. Alguém caiu na vaca ali. Isso é bom. Ganhamos o terceiro colocado. A terceira colocação né. O terceiro colocado não dá. Vamo lá. Os dois primeiros estão ali. A vaca tava atravessando o chute. Sossegada. Vamo lá. Vamo lá. Os dois primeiros estão ali. A vaca tava atravessando o chute. Sossegada. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Sai. Ai. Porcaria. Tava bem no final hein. Sétimo colocado só. Sexto. Acho que aqui na frente já. É. Eles já estão parados ali. Não. Estão correndo. Ah. Será que vai dar tempo? Ah. É aqui em cima. Quinto. É. Tá bom. Caímos duas vezes 7.9 tem essa pista aqui Do Brasil Eu mereci, caí duas vezes Natasha Segure suas armas Segure as armas que você tem É, tá bom Essa Natasha difícil demais de ganhar Galera 7.8, praticamente 8 milhas cada um A gente tem aqui a substituição Do Quênia, da Austrália pelo Quênia Mas os outros países a gente mantém Vamos no Brasil de novo Vamos tentar superar essa pista, bora Vocês viram que o segredo, né Não sei se vocês repararam Mas o segredo de Road Rash 3 É não cair Você caiu Compromete totalmente a sua corrida E olha que eu caí duas vezes e fiquei bem perto Acabei não olhando os tempos Pra ter uma noção Do quanto eu perdi de tempo, né Em relação ao primeiro colocado Mas Lá vem o Axl de novo Eita O seu, assim ficou muito pra cair Legal que esse Axl não briga Ele só vem pra Dar pra passar mesmo Ele não repita Já comecei Comecei bem Tem muita corrida pela frente, galera Muita corrida, mas Uma queda, uma queda, né Esse tempo de pegar a moto Subir a moto Levantar a moto Já nos atrasou demais A galera continua indo E quem tá aí Décimo terceiro Já me alcançou A moto já perdeu o embalo Ai, de novo Outra, nós Pior que a minha moto aqui Já tá no vermelho, hein Mais uma queda Eu me laço Nossa, essa pista Essa corrida aqui Foi bem ruim Bem ruim demais Da conta, seus amigos Nossa Passou com o cu Vamos ver se a gente consegue Então vamos pegar um pod aqui Uia É, alguém já cifo Mas eu não vou mifo Por conta que eu Tifo Bora É bom e ruim Porque eles estão todos juntos Boa Eu achei a rodagem A moto deitou muito Na curva Ela deslizou Na verdade Bom, sete Tá Só não posso cair de novo Vou cair de novo Se for outro carro Muito provavelmente Minha moto vai explodir Eu vou perder dinheiro Aê Derrubei o Axel Tá enchendo o toque Aquele cara Vai com o radical Minha curva Boa Essa deslizadinha E uma pancada ali Jogou longe Aquela moto E sexto Ah, só de pegar um pod Já tá bom Quinto Passando esses dois Galera Ai Estamos agraciados Aqui com A quarta colocação Isso é bom Isso é bom Isso é bom Ixi, helicóptero Agora lascou O helicóptero tem uma dica Galera Não briguem Quando tiver perto do helicóptero Se nele vai te derrubar E não dá pra fugir do helicóptero Pode ver que tava todo mundo quietinho O helicóptero saiu Começou Vamos lá Vamos lá Até o final Da corrida Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não, não, não Passa, passa Derrubei Caramba Segundo Ai, terceiro Tá bom Foi por um pouquinho Mas conseguimos Não pode Ufa Olha Aquele look look ali Nossa, foi quase Mas tá bom Reino Unido, galera Vamos lá Que recuperação boa Na última corrida, hein Gostei muito Vamos agora Prestar mais atenção nessa Pra sofrer menos Briguei ali Por uma segunda posição Com duas quedas Nessa eu quero O primeiro lugar Pegando o sétimo Até então Tudo em ordem Ah, droga Eu não consegui Passar em cima Do cara Olha Perto da polícia Rapaz Quase que minha prova acaba Se eu tivesse batido ali Perto da polícia A prova tinha acabado Pra mim E pra outro cara Décimo primeiro Eu tava em sétimo Vamos lá Vamos lá Dezenove milhas Por enquanto Fiz bastante prova pela frente Aí a primeira colocação Já fica mais comprometida Eu não acredito Que a gente vai A gente vai conseguir Chegar lá Tá bom Vamos ver a disputa Ali Aí fica complicado Esse Axel aqui Ele tá Tomando muita briga Com a gente Com os turistas ali Tentei empurrar ele Na placa Não consegui não Alguém bateu aqui Pegaram os animais Ali os turistas Ou os próprios nativos Não sei Que estão Na rua Aquele negocinho Que o cara tava jogando É uma graxa A gente bate naquela graxa ali Rapaz Zoa demais O A moto Fica muito difícil De tirar depois Dessa graxa Demora Eu vou andar Muitos quilômetros Apreciou Aquela animação De batida Eu acho que o cara Bateu Tipo agora Estamos em terceiro Vamos agraciados Com a terceira colocação Será que vamos conseguir Uma colocação melhor Vamos tentar Temos ainda 20 milhas Pra isso Se tudo der certo Ele vai chegar lá Valeu Pula que lucro Que eu se zero Ela Boa Ai não Ah sério Ai droga Só eu Bati Ai caramba Putz Não sei como Eu consegui desviar Daquele carro Está ótimo Ah Para Cara Sério Já era Corrida Já era Já era Nossa É isso que a gente Tava em primeiro Poxa vida Galera Que triste Ai Dei até uma desanimada Agora Vai Deveiro Para nono Ai Que chato Uma Nossa Um desânimo Que deu Agora Isso acontece Quinto lugar Não Muito ruim Muito ruim Lama foi sacanagem Essa lama Foi o que eu mereci Mesmo Ai Ai Vamos correr na Austrália Austrália Galera Tem a música Da abertura Do game Eu gosto demais Dessa música Aqui Acho que é a mais legal Do game Mais legal Que é da Itália Inclusive Que é da Itália Ela é icônica Só que Essa música Aqui Isso aqui Significa Road Rash Para lá Para lá Para lá Que som gostoso Que som gostoso Inclusive galera Tem vídeos na internet O pessoal Tocando guitarra Hoje em dia Nesse som aqui Fica muito maneiro Muito maneiro mesmo Ai Acertei o policial Tô lascado agora Nossa Difícil chegar neles Agora cheguei Vou ter que trocar de moda Essa daqui Tá muito devagar Nossa Ele não caiu Sério Correndo nas placas Ele não caiu Bora lá Bora lá Ah Esse lucky look Cara Zerru ela Aqui tem uns cangurus Que vão atravessando A pista Quase que eu derrubo ele Empurrei mais um ali Aplica Derrubar Alguém pegou o bicho ali Vai 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 Ai eu pisei na Pisei assim Eu passei com o pneu Da moto Bem na graça Que ele deixou Deu bem que eu consegui Passar ele ali Deu tudo certo Por enquanto Tá vendo ele de novo Vai Vai mortinha Vai mortinha A segunda colocação Tá ótima O lucky look Ele foi Nos décimos Por um dente Gente Essa é a bola Nova personagem Do level 2 E ela disputa bastante Aqui nas cabeças Muito bem galera Nós vamos ficando por aqui Já conseguimos alcançar o level 2 E no próximo vídeo Olha só Que a gente vai conseguir Vai ter que passar Conseguir não Teremos que passar Brasil Já foi Falta Reino Unido Itália Alemanha Austrália e Brasil Já superados E é isso galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixem aquele like Se não forem inscritos Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Para vocês estarem recebendo O conteúdo De Road Rash 3 E dos demais vídeos Que postamos por aqui Galera Muito obrigado Por terem assistido Até a próxima E tchau tchau